ao limite que a Constituição permite. Os limites são estabelecidos pela Constituição, nem é por lei ordinária, pela Constituição. Agora, não cumprir, simplesmente dizer não, não vou cumprir, isso não existe. É claro que a partir do momento que você não cumpre, você atua no país, você tem interesse no país, você está sujeito a punições correspondentes ao não cumprimento da lei. Criticar, dizer que o cara não está com nada, que é tirano, isso aí não tem de ser motivo de problema algum. O judiciário não tem de reagir a isso, é um direito, direito de opinião. Outra coisa é dizer que não vai cumprir uma decisão judicial, aí não, isso é inaceitável. Às 4 horas e 55 minutos dá tempo de chamar aqui o Eduardo Barão, que voltou das férias, ontem acompanhou o eclipse solar total e agora tem outros destaques aqui, direto dos Estados Unidos e Nova Iorque. Linha Internacional Fala Barão Olá Danilo, boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. Um júri no estado do Michigan anunciou um veredito inédito hoje aqui nos Estados Unidos. Pai e mãe de um adolescente de 15 anos que matou quatro jovens no ataque a uma escola em 2021 foram condenados por homicídio culposo. O juiz impôs uma pena mínima de 15 anos, que pode ser abreviada a 5 por bom comportamento. James e Jennifer Crumbly foram considerados culpados por não identificar que seu filho, Ethan, poderia realizar o massacre. Eles estão presos há mais de dois anos. O rapaz tinha delírios frequentes e o explicava em mensagens de textos enviadas para a mãe. Mesmo assim, ele ganhou uma arma de presente dos pais e também fez aulas de tiro. No dia do massacre, uma professora viu o desenho de um revólver numa apostila de Ethan e levou o menino para a diretoria. Os pais foram notificados, mas não fizeram nada e tampouco avisaram o garoto que tinha ganhado esse presente, uma arma de presente. Ethan voltou para a sala de aula e horas mais tarde cometeu o massacre na escola. Essa foi a primeira vez que os pais foram considerados culpados por crimes tão graves do filho, apesar de não terem puxado o gatilho. Obrigado, Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos Nova York. Zaidan, dá tempo? Será que dá tempo? Em dois minutinhos? Em dois minutinhos da gente trazer aqui mais um assunto, né? Para a gente finalizar, encerrar aqui, o Bandeirantes Acontece de Hoje. A gente estava falando da Argentina, mas cidades na fronteira com a Argentina estão sofrendo uma infestação perigosa, né Zaidan? O que está acontecendo por lá, hein? É, e já preocupa estados brasileiros, né? Onde há produção de cebola. Houve uma, na verdade, uma praga de insetos, né? Um mosquito que ainda não foi exatamente identificado, cientificamente identificado. Isso não deve demorar, porque como é uma infestação, em breve haverá captura para que se... Haja o discernimento, né? Do que está acontecendo, que mosquito é esse, que danos ele provoca à planta. Mas o fato é que atingiu regiões onde há uma produção importante de cebolas. E isso, claro, atravessa a fronteira, né? Para o mosquito não tem fronteira, não tem nada. Tanto faz para ele, se é Brasil, se é Argentina. E exatamente ali na fronteira com o Brasil, também há, do lado brasileiro, produção importante de cebola. E por isso, essa preocupação no sul do Brasil, na fronteira com a Argentina, isso tem... eles têm identificado o problema desde meados de março. Não faz muito tempo, não. Mas a presença da praga em mercadorias em Porto Xavier, São Borja, a famosa São Borja, no Rio Grande do Sul, que isso veio com importação irregular, importação normal, legal, legítima, mas ameaça a produção brasileira. Então os produtos estão sendo analisados para confirmar se há ou não a presença de espécies quarentárias que colocam plantações em perigo. E, obviamente, o primeiro resultado desse troço é aumento de preço, né? Porque você passa a ter o risco de faltar mercadoria e aí o preço sobe, né, Danilo? Exatamente, Zaidan. Zaidan, não dá tempo para mais nada, está chegando já a turma do Resenha, mas a gente se encontra amanhã às três horas da tarde no Bandeirantes Acontece. Tchau, Manuel. Até amanhã. Abraço, Danilo. Abraço, Maria Eugênia. Até amanhã. Tchau, Zaidan. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br Sudeletro. A sua loja de materiais elétricos e hidráulicos. Pertinho de você. WhatsApp. 9 9545 0320 Paraflu. A marca número um entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica. O maior estoque de zero quilômetro e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br Se crede. Do seguro ao consórcio. Do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem. Abra sua conta no Se crede. Telha Norte. Construir ou reformar. Com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp. 19 3370 2550 Carlos Batista Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e um minuto está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Muita informação, opinião e debate com a sua participação. Fala, galera de hoje. Na sua opinião, o Guarani acerta em vender o Meia Regis ao Goiás. O Guarani anunciou hoje a venda do Regis para o Goiás. E aí, qual é a sua opinião? E para os pontipretanos, se você fosse o treinador da Macaca, para o início da Série B, alteraria a formação para dois zagueiros ou manteria três? Eu repito, para Bugrinus, a sua opinião, o Guarani acerta em vender o Meia Regis ao Goiás. Opini 97102 1493. E para os pontipretanos, se você fosse o treinador da ponte para o início da Série B, alteraria a forma para dois zagueiros ou manteria com três? Opini 97102 1493. É o WhatsApp para você mandar mensagem de áudio, áudio curto, mensagem de texto, texto curto também. Assim, dá tempo da gente colocar aqui o maior número de participantes. Combinado? Então, mande aí a sua participação. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Caio Dantas. Ele comenta sobre experiência na Série B. Cita suas principais características. Vamos ouvir também Douglas Bacelar. O zagueiro explica a escolha pelo Guarani. Douglas Bacelar fala sobre a adaptação ao clube e ao elenco. Regis recebe proposta do Goiás e encerra a segunda passagem pelo Brinco de Ouro. O Guarani oficializou no início da tarde de hoje e vai receber uma compensação financeira para a liberação antecipada do camisa 78, que vai assinar em definitivo com o clube esmeraldino até o final de 2025. A segunda passagem de Regis durou 35 jogos com dois gols e duas assistências. Ney ainda atravessou altos e baixos e teve um episódio marcante no início do ano após divergências com Humberto Louser. Somando as duas passagens pelo Brinco foram 71 jogos, 11 gols e 13 assistências. Quem também está com o futuro indefinido no Brinco é o Meia Chai. O jogador vai se reunir com a diretoria Alviverde para debater a sua permanência no clube. Há um desejo do atleta de seguir no Bulgri em caso de mais oportunidades e sequência. Porém, o clube segue em aberto a receber propostas pelo atleta, também com o intuito de reduzir ainda mais a folha salarial. Chai não participou do jogo treino contra o Água Santa. Especura-se que ele está de saída para o Pai Sandu. João Vitor ganha voto de confiança em meio à reformulação do sistema ofensivo. Apesar do baixo rendimento no Campeonato Paulista, a atacante permanece no Brinco para a disputa da Bezona. A atacante Caio Dantas e zagueiro Douglas Bacelar foram apresentados oficialmente na manhã de hoje no Brinco de Ouro e atenderam a imprensa. Destaque no portão carlosbatista.com.br Diretoria fecha com mais dois patrocinadores. E agora, as pautas da Ponte Preta para o Esporte em Debate deste dia 9 de abril de 2024. Vamos ouvir Elvis. Ele comenta sobre o seu drible que foi eleito o mais bonito do Paulistão. Elvis detalha a preparação da equipe para a disputa da Série B. Brigate muda a formação da equipe e deve deixar de lado o esquema com três zagueiros para o início da Série B. Na atividade do último sábado, vencida pela Macaca por 5 a 2, Brigate ensaiou um time com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Luiz Raquim, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Emerson Santos, Dudu Vieira e Elvis, Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Alteração acirra ainda mais a disputa pela titularidade. Por chapéu contra a Inter de Lineira, Elvis recebe o prêmio de drible mais bonito do Campeonato Paulista. Em entrega dos novos uniformes do futsal da Ponte, foram acompanhadas de uma homenagem aos atletas da Macaca, Renato Gregório e Rafael Gava. competições mundiais com a Seleção Brasileira. Em março, eles foram campeões. Parceria renovada com o Shopping Dom Pedro rendeu 107 kits para treinos, além de 25 uniformes de jogo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria espera zagueiro finalista do Carioca para assinar contrato. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Em caso de derrota do São Paulo contra o Cobressal, amanhã pela Libertadores, Tiago Carpini dificilmente será mantido no comando técnico do Tricolor. Pressão interna pela denissão do treinador é muito grande sobre o presidente Júlio Cazares. E mercado já se movimenta nos bastidores para possível troca de técnico. Pauta 2. Santos desiste de Rossi do Vasco. Após a repercussão por provocação do jogador pela queda à Série B. No fim do Brasileirão do ano passado, quando o time carioca confirmou permanência na Série A e o Peixe caiu para a segunda divisão, o atacante repetiu o gesto de Soteldo, subindo na bola e ironizando o ex-jogador do Santos. Pauta 3. Campeonato Carioca tem a maior média de público dos estaduais em 2024. Campeonato do Rio de Janeiro levou, em média, 13.758 pagantes por partida, com 12.740 torcedores por jogo. Paulistão fica na segunda colocação. Além dos clássicos e jogos de semifinal e final, o fato de times pequenos mandarem 10 jogos fora do Rio de Janeiro também elevou a média de público. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele no programa. 17 e 10, Lucas Pessoa é responsável pelo som que vai para o FM 85,7 e também pelo switcher. É a imagem que vai aí no youtube.com.br Rádio Bandeirantes Campinas. Comando técnico é de Gil Kleber. Um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 9 9545 0320 Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de zero quilômetro e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica ponto com ponto BR. Se crede, do seguro ao consórcio. Do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem. Abra sua conta no Se crede. Telha Norte. Construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte ponto com ponto BR. Loja do mecânico. Lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp. 19 3370 2550. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas. Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp. 19 3776 2400. Acesse sudeletro ponto com ponto BR. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano. Aproveite os valores especiais de início de temporada do Sócio Torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual. E 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras. Ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Vox dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no Trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas. Uma linha completa de especiarias e temperos requintados. Equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Frangos Crocantes Ceara. 100% frango, suculentos, irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca, levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Ceara Gourmet? Condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Ceara no IGA Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 e 15, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Todos, um abraço especial pro nosso ouvinte. Sempre agradecendo o carinho da nossa audiência. Vamos ao Fala Galera de hoje, porque o tempo urge. Na sua opinião, o Guarani acerta em vender Regis ao Goiás? Sim, acerta. Ele não fez um... A última passagem dele não... Deixou a desejar. E ele sabe disso. Mas tem vários aspectos que são positivos. O Guarani vai enxugar a sua folha de pagamento. O jogador pode viver um outro momento na sua carreira. Eu tenho certeza que todos ganham. Eu só não tenho certeza se o Goiás está fazendo um grande negócio. Agora, o jogador está e o Guarani também está. E que ele seja muito feliz lá no Goiás. Se você fosse o treinador da ponte para início da Série B, alteraria a formação para dois zagueiros ou manteria os três? Eu gosto com dois. Mas eu tenho que concordar e admitir que no Campeonato Paulista, com três zagueiros, o Brigatti arrumou o time. Então, como tem muito jogador novo, a gente tem que ter calma pra dizer, olha, esse caminho está certo, esse está equivocado ou vice-versa. Então, para o gosto do amigo de vocês aqui, eu prefiro com dois. Não que esteja errado com três. Como eu não vi esse novo time do Brigatti jogar, eu quero aguardar um pouco mais. Batista. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Você pode contar com a Rocha Autopeças. Escolha um mecânico de sua confiança e compre todas as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. E também uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima, pegue o WhatsApp da loja mais próxima e entre em contato diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ouvinte, participando, José Carlos do Jardim Garcia. Na opinião de vocês, o VAR mais ajuda ou atrapalha no futebol brasileiro? O Zé Carlos. Aliás, Zé Carlos é o meu nome. Meu nome completo é José Carlos Batista. Então, José Carlos, você é meu xará. E eu sou o seu xará. É assim, ó. O VAR, a parte eletrônica, né? É importantíssima, fundamental. O que atrapalha é quem opera o VAR. Então, não sei o motivo, por que, que demora tanto tempo. É um lance, muitas vezes, claro, você está vendo aquilo que está acontecendo. E aí demora um tempo enorme para poder dar um veredito final ali para o árbitro de campo. Outra coisa que eu tenho observado, como tem o VAR, são duas situações. Ou o árbitro de campo briga com o VAR, por excesso de vaidade, etc. Ou ele meio que empurra com a barriga, vai marcando lá qualquer coisa. Se não for aquilo que ele marcou, tem o VAR aí para resolver. Então, precisaria. O recurso eletrônico eu sou favorável. Veio para ficar. Não tenho o que fazer. Agora, tem que ter um padrão. Tem que ter uma norma. Norma é fundamental em qualquer atividade humana. E no VAR precisa ter também, né? Aí vai uma equipe e funciona de um jeito. Aí outra equipe funciona de um outro completamente diferente. Está errado. Mas quero ouvi-lo também, CHU. Ouvinte, nome José Carlos do Jardim Garcia. José Carlos de Gressi. Quer saber aqui a nossa opinião do VAR. Se mais ajuda ou mais atrapalha? O VAR em si ajuda, mas o problema é que no Brasil as pessoas não têm o treinamento ou a competência. O VAR no Brasil é muito distorcido. Você acompanha o VAR nas principais competições do planeta. É uma prática, é utilizado de uma outra maneira. Então, eu não sei se fazem de propósito. Eles querem criar a regra própria. E é muito confuso. Se assiste, eu estou assistindo aqui Real Madrid e Manchester City. Está 2x1 para o Real Madrid. Segundo tempo, Champions League. Quartas de final. A interferência do VAR é mínima. Mínima. Só em lances determinados. Agora, no Brasil, já foi pior. Melhorou. Mas se eu tivesse que responder na lata, mais atrapalha do que ajuda, Batista. Vai mandando as suas mensagens. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Batista, eu mudaria sim. Eu mudaria para dois zagueiros. Se a ponta tivesse um meia mais rápido. Eu apanhava dois médios volantes. O Elvis ia ser outro meia. Junto. E ataque. Tem que contratar mais atacante para esse time aí, cara. A Série B é muito difícil. A ponta tivesse que contratar atacante. Tem que contratar mais uns dois jogadores atacantes aí, rápido, que para nós buscar o acesso, cara. Esse negócio já chega de estar na Série B. Tem que subir para a Série A para ganhar dinheiro, para o time ficar forte. Um abraço. Mário Donizete da Silva. Ortolândia. Abraço. Muito obrigado. Olha o seguinte. Ouvinte participando. Rick Panda. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quem é o presidente do Guarani? Marco Nato ou Ricardo Moisés? Quem está mandando lá é o Moisés. Olha, no Presquite. Bom, primeiro que o Marco Nato é o presidente, né? Ele foi eleito presidente do Guarani. No Presquite, o Presquite é um material, antes de cada jogo, a assessoria de imprensa encaminha esse material para toda imprensa especializada que vai cobrir o jogo. E no Presquite está inscrito Conselho de Administração, André Marco Nato, presidente, Rubens Vicente Júnior, vice-presidente. E ainda fazendo parte do Conselho de Administração, o CA, Gustavo Rosolém, Eric Franco, Adriano Marconato, Adriano Rintzi e Rômulo Amaro. Então, o Conselho de Administração, são esses nomes que eu citei, presidente André Marco Nato e o Rubens Vicente Júnior, é o vice-presidente. Aí, Departamento de Futebol. Sérgio do Prado, gerente de futebol. Adriano Raio, supervisor de futebol. Comissão Técnica Lucas Zanella, auxiliar técnico. Alexandre Pena, auxiliar técnico. Fernando Maestre, preparador físico. Gustavo Scalesi, preparador de goleiros. Márcio da Silva, massagista. André de Paula, massagista. Departamento médico. Doutor João Pedro Lima Gema. Doutor Wanderson Eugênio. Doutor Tiago Tonun. Alexandre Leite, fisioterapeuta. Vitor Estefanini, fisioterapeuta. Daniel Carvalho, fisioterapeuta. Rafael Grazioli, fisioterapeuta. Departamento de Comunicação. Luciano Vaz, coordenação de comunicação. Rafael Silvestre, fotógrafo. Marcos Sanches, designer, ilustrador. E Juliano Abraão, videomaker. Portanto, esse material que é entregue, todos os jogos, antes de cada jogo, a assessoria de imprensa entrega esse material. Essa, portanto, é aqui a versão oficial do clube de todos os departamentos e de todos que trabalham. Junto com esse material, também tem lá a escalação, os jogadores, a ficha de cada jogador que pertence ao elenco de profissionais. Então, respondendo objetivamente, né? Presidente, eu marco o nato, tá bom? Batista, boa tarde. Eu sou bulgrino e não estou feliz com a saída de um ídolo. Agora, precisa ser analisada qual foi o motivo. Financeiro, acho que não. Não deve ter vendido por um milhão. O motivo foi por causa da briga no início do Paulista. Ou porque deram titularidade para o Luan Dias. Só sei que reforçaram um concorrente. Abraço, Marco do Prado. Olha, Marco, eu não tenho a informação, mas fazendo uma leitura, creio que sim, é um aspecto financeiro. Regis ganhava 150 mil por mês. Guarani tem um compromisso com... Não começou a pagar ainda, mas daqui a pouco vai começar a pagar a RJ, a recuperação judicial. Disse o Marco Onato, na entrevista que nos concedeu de forma exclusiva, que o valor está entre 800 e 1 milhão por mês. Então, como é que o Guarani vai arrumar recurso para poder pagar a recuperação judicial e pagar o departamento de futebol e o clube como um todo, o funcionamento do clube? E ainda tendo uma redução da receita da Série B. Com a Abrax, que tínhamos direitos, o Guarani receberia 11 milhões. A Abrax pulou fora e o novo contrato vai render cerca de 7 milhões e meio, aproximadamente, para cada equipe. E a CBF vai repor mais 1 milhão e meio. Isso dá um total de 9 milhões. Só aí já são 2 milhões a menos para a disputa da Série B. Então, não tem de onde tirar o recurso ou faz uma engenharia financeira para montar um time competitivo, um time minimamente para permanecer na divisão. E honra com os pagamentos da RJ, porque se não honrar também, vai ser decretada a falência e ainda vai comprometer a questão da SAF, que o Guarani está se preparando para virar SAF. Então, respondendo objetivamente, sim, na minha opinião, o problema é financeiro, que é o mesmo que vai acontecer com o Xai, que está de saída para o Paissandu. Só nesses dois jogadores, o Guarani vai economizar 300 mil reais por mês. Então, nessa reengenharia financeira, o Guarani pode se transformar em clube sustentável. Do contrário, vai ficar numa situação muito difícil para poder administrar durante todo o período de Série B do Campeonato Brasileiro. Dezessete horas e vinte e nove minutos em Campinas. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse esporte em debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca se preparando também para a disputa da Série B. Está otimista. A torcida da Macaca, o torcedor Ponte Pretano, bastante otimista, com uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, claro, baseado na campanha feita no Campeonato Paulista. O time se classificou, disputou as quartas de final da competição e também as contratações, nomes importantes que estão sendo anunciados como reforços para a sequência da temporada. E até por isso, com novos jogadores chegando, com mais opções no elenco, o técnico João Brigatti tem testado formações táticas diferentes daquela que ele gosta ou que vinha utilizando constantemente na reta final da Série B do ano passado e também no Campeonato Paulista deste ano. Ele deve abdicar do esquema com três zagueiros, o 3-5-2, e passar a utilizar o esquema mais ofensivo, o 4-4-2, ou até mesmo, como foi no jogo treino contra a equipe do Paulista, no esquema 4-3-3. São as possibilidades táticas que o técnico João Brigatti tem pensado para mudar o time da Ponte Preta para a sequência da temporada. O Elvis, Batista, ontem foi um dos premiados, né? Quem disse que a Ponte Preta ficou sem prêmios no Campeonato Paulista? O drible mais bonito do campeonato foi do Elvis, um lençol, um chapéu, muito lindo no jogo contra a Inter de Limeira. Aquele empate pelo placar de 0x0 deu a ele, Elvis, o prêmio de drible mais bonito do campeonato. E o Elvis falou exatamente sobre esta premiação, sobre esta conquista. Vamos ouvi-lo. É muito feliz, né? Fizemos um ótimo campeonato. Sobre o drible, foi um drible muito bonito mesmo. Eu consegui antever a jogada, né? Não sou muito de ficar dribando, né? Não é a minha principal característica. Mas na hora ali, o que eu pensei, eu consegui realizar muito bem. E graças a Deus, consegui ganhar este prêmio aí, que foi um prêmio bacana, legal. Mostrei para os meus filhos o vídeo hoje, eles ficaram bem felizes. Então, agradecer a todos mesmo, da minha família, todo mundo. Espero que saiam mais aí, mas o mais importante é a ponta sair com as vitórias, né? Que é o mais importante, mas fiquei muito feliz. É o Elvis, né? Um dos jogadores mais técnicos da Ponte Preta. Isso ninguém pode negar. Sempre deixou bem claro quando esteve em campo atuando. Ele fala também sobre a preparação da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. A preparação está sendo muito boa, a gente está tendo bastante tempo para trabalhar. O pessoal que chegou tem agregado muito na nossa equipe. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Série B. E a gente está procurando apoiar cada vez mais quem chega para deixar o mais rápido adaptado. O professor também está fazendo uma grande pré-temporada. E eu tenho certeza que contra o Curitiba, contando com o apoio do nosso torcedor, que a gente vai precisar muito nessa Série B, a gente vai conseguir fazer uma grande estreia, estrear com o pé direito ganhando. E se Deus quiser, fazer uma grande Série B, que é o nosso objetivo e o principal foco do ano agora. Esse Elvis Batista que formou com o Dudu Vieira e o Emerson Santos no meio campo, no jogo treino contra a equipe do Paulista. O jogo treino que foi realizado no fim de semana. O técnico Brigatti utilizou o esquema 4-3-3. Então, o trio ali de meio campo com o Emerson Santos, Dudu Vieira e Elvis. Uma das possibilidades que o técnico tem treinado aí para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B em casa contra o Curitiba. Batistão. Gleguer Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleguer, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Grande abraço para você aí, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. É um prazer estar participando aqui do programa mais uma vez. Vamos lá para as pautas do programa. Fala, galera. Na sua opinião, o Guarani acerta em vender o Meia Regis ao Goiás? Acerta sim, Batista. E eu vou explicar o porquê. Aliás, eu, assim, quando o Regis foi recontratado, porque o Regis estava no Guarani, foi para o Curitiba, não foi bem, não conseguiu corresponder às expectativas lá do time paranaense, e o Guarani novamente trouxe o Regis já com o salário mais alto, mais valorizado no mercado, só que eu disse, quando o Regis foi contratado, fui muito criticado, né, os torcedores ficaram brabos pra caramba comigo, porque eu disse, olha, o Regis não está nem jogando lá, e nem no banco ele está ficando lá no Curitiba. Então, vamos com calma, compararam até que era o Messi do Brinco de Ouro, calma, vamos ter muita calma, e deu no que deu. O Regis, infelizmente, não apresentou aquele mesmo futebol da penúltima passagem, né, e ficou devendo, na minha opinião, nessa última passagem o Regis, e pra mim o Guarani acerta. Eu acho que o Regis tem que seguir a sua vida, ser feliz, ele é um baita de um cara, um baita de um profissional, né, mas nessa segunda passagem não deu certo no Guarani. E ele que seja feliz, tomara que dê tudo certo lá no Goiás, né, e ele que siga a vida profissional dele, ele merece muito, repito, é um baita de um cara, um baita de um profissional. E se você fosse treinador da ponte para o início da Série B, alteraria a formação para dois zagueiros ou teria os três? Isso é muito relativo, né, Batista? A gente não sabe o que está pensando o João Brigatti, é claro que se você mantém uma estrutura, se você mantém a plataforma, você só faz os ajustes de peças, né, contrata aqui, contrata ali, e vai em cima daquilo que você está precisando. Mas eu acho que você ter um time um pouco mais agressivo, você ter uma perspectiva de alternâncias de plataforma, é sempre legal, muito importante. O João sinaliza que vai mudar, eu acho que é por aí mesmo, se ele acha que ele tem as peças correspondentes, né, recebeu peças novas, recebeu novas contratações, e ele acha que vai ter um time mais ofensivo, que defensivamente vai cumprir aquilo que ele está pensando, eu acho que tem que mudar sim. Eu sou aberto a esse tipo de mudança, sempre fui, porque se você tem um time lá, olha, nós temos esse elenco, tem que ser com três zagueiros, fez lá, a coisa deu certo, ok, beleza. Aí muda o campeonato, campeonato mais longo, competição mais competitiva, mais dura, mais difícil, e aí você recebe algumas peças que foram contratadas, que dá para você ter essa alternância, é extremamente importante para o treinador isso. Então, para mim, se ele manter os três zagueiros, está certo, e se ele tiver uma mudança legal, que dê certo, também está certo, viu, Batista? Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos mencionar a Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica, gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, como os sedãs, Hats, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande ou suficiente para encontrar a opção que mais se adequa a você e ao seu bolso. E neste mês de abril, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu tão sonhado Volkswagen zero quilômetro. Tem Nivus Highline com bônus de até 12 mil, taxa zero, além de entrada e saldo em 24 vezes. Ticross com bônus de até 22 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Taos, a partir de 172 mil e 280 reais. Aproveite, porque os preços estão muito baixos e as ofertas são por tempo limitado. Você ouviu? Essas ofertas são por tempo limitado. Então vá até a loja Germânica mais próxima ou então acesse agora germanicaveículos.com.br para saber mais. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na germânica Volkswagen. Bandeirantes. 17, 37 ou 20 no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, Tigrão, boa tarde, Gleger, boa tarde, CH, boa tarde, Leandro, Boris. Eu queria mandar uma mensagem para o nosso amigo Sérgio Guedes. Que Deus interceda por ele lá, né? Que ele teve um... Passou mal ontem, né? Está no hospital, problema no coração. Que Deus abençoe ele, né? Que ele é um grande homem, né? Foi um cara muito gente boa e que... Que Deus interceda por ele lá e conforte a família, né? Nessa hora que é difícil, né? Também tem um filho meu que sofreu um acidente de moto, arrebentou com a perna também, estou meio preocupado, então eu estou... Estou meio chateado também com isso aí e o Sérgio Guedes é um cara do bem, né? Então eu quero que Deus proteja ele e interceda a família para dar paz para ele também, tá bom? Alex Sando Centro, Ponte Pretano, da perna até o urso. Mais um ouvinte participando conosco. Mensagem de texto, Seu Batista, aqui notícia boa, os aposentados, Chai e Regis foram embora, que sejam felizes em seus caminhos. Abraços a todos. Boa tarde, Batista, será que mesmo com a pobreza no futebol apresentado nesse ano pelo Regis, ele ainda vai deixar algumas viúvas choramingando na torcida? Abraços a Dilson do Botafogo. Olha, o Regis, ele criou uma identificação muito grande com a torcida do Guarani em 2021. Fez uma temporada extraordinária. Mas, nessa última passagem dele, ficou, deixou a desejar, né? Poderia ter tido muito mais do que ele realmente deu. Foi fraca, pra não dizer péssima a passagem dele, até porque ele teve problemas também particulares, né? Que não veio o caso aqui da gente ficar relatando. Mas, problemas seríssimos. E acho que isso atrapalhou demais a performance do jogador. Mas, ele é bom jogador, ele tem qualidade, gosto muito do futebol do Regis. E futebol é assim mesmo, não tá dando certo aqui, vai pra um outro clube. Eu acho que ele tem ainda lenha pra queimar e tomar que dê certo, né? que dê tudo certo pra ele. Ele é um cara dedicado, honesto, trabalhador. Não deu certo. O Guarani tentou, mas não funcionou. Então, que Deus o ajude, que dê tudo certo na vida dele. O Guarani também segue a sua vida e com a economia que vai fazer no salário do jogador, terá a possibilidade de trazer aí um novo atleta, né? Guarani tá atrás de um centroavante também de mais um zagueiro antes do encerramento da janela de exceção e vai terminar no dia 19 de abril. Então, evidentemente que com essa economia, com a saída do jogador, pode o Guarani aumentar um pouco aí, né? aquilo que ele tem como orçamento para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Ponte, se tiver dois bons zagueiros, jogar com dois, meio, meia direita e esquerda, um volante, ataque com três jogadores, 4-3-3. Carlos Matosinho, abraço, Itatiba, 4-3-3. É isso que o Carlos Matosinho quer ver o time jogando. E você, CH, acha que o Brigatti vai fazer essa alteração? Eu não diria radical, né? Mas é uma alteração, muda completamente a cara do time, CH? Passar de um 3-5-2 para um 4-3-3 Brigatti? Sei não, hein? Eu acho que ele vai sair de um 3-5-2 para um 4-4-2. Se eu conheço o conceito do Brigatti. Não está errado jogar com 4-3-3. Eu estou tentando, aqui tem nenhuma informação, diante do conceito dele, do trabalho dele, daquilo que a gente conhece do treinador, a tendência é que a ponte comece o campeonato no 4-4-2. Mas, vamos ter que aguardar, tudo isso aqui é no achismo, certeza ninguém tem. E para você, Gleger, você acha que o técnico vai promover uma modificação tão significativa assim, saindo de um 3-5-2, muitos marcadores no time, para colocar um time extremamente ofensivo, com 3 atacantes e ele tem material para isso, se ele quiser fazer? Batista, é muito discutível isso, porque assim, é muito posicionamento, né? Você vê que em alguns momentos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é só o torcedor que às vezes assiste pela TV ou que às vezes vai lá no Majestoso, é só ele olhar a amplitude do campo e ver o posicionamento dos jogadores. Por exemplo, quando o cara joga com três atacantes, joga lá com três atacantes, e esses dois, junto com um meia, um tripé de meio de campo, com um meia aproximando um pouco mais do camisa 9 ali, do homem centralizado, e aí, quando defensivamente esse time perde a bola e os dois extremos vêm fechar uma linha, ele fica num 4-4-2, porque eles vêm aqui fechar uma segunda linha pelo lado, e aí tem o posicionamento dos dois homens abertos, e eu estou falando da segunda linha, a primeira linha está lá montada, lateral e os dois alheios, e aí a segunda linha, os dois homens abertos, vêm aqui numa recomposição, certo? Fechando ao lado dos dois volantes, e com o meia e o homem centralizado um pouco mais à frente. Qual que é o posicionamento? 4-4-2. Então, é assim, é muito relativo isso, a gente, claro, precisa ver a bola rolando, o posicionamento dos atletas. Outro exemplo, quando você está jogando com três zagueiros, se você agrupar um pouco mais e trazer os laterais, você faz uma linha de cinco, para ter um time um pouco mais de marcação, com dois homens, com dois volantes, o meio e os caras abertos, e o cara centralizado à frente. Então, é muito relativo isso. Por isso que não dá para dizer mudança radical, ah, vai jogar no 4-4-2, ah, o 4-3-3 é muito ofensivo, pode não ser ofensivo. O Palmeiras, por exemplo, ele joga no 4-3-3, jogou aí agora. Só que em alguns momentos, se olhava o time de cima, eram duas linhas de quatro, e dois homens à frente. É muito relativo isso. A gente tem que esperar a bola rolar, e o posicionamento é que vale muito. Ah, ele está jogando com dois homens abertos, com dois atacantes, dois homens de velocidade abertos pelo lado, sim, mas na hora que perde a bola, esses dois homens abertos, vem aqui na recomposição. O Palmeiras joga, por exemplo, com um lateral direito, e nós discutimos até isso hoje, falavam sobre a questão da seleção da rodada, que para mim o melhor lateral do Campeonato Paulista foi o Mike, e o Mike jogava como um segundo homem, como um atacante pelo lado direito. Quando perdia a bola, ele vinha aqui, na recomposição, 4-4-2. Não era isso que acontecia? Então é muito relativo isso. Agora, que ele pode, por exemplo, tirar um dos zagueiros e colocar um homem de meio de campo? Claro que pode. E aí ele faz um 4-4-2, com um losango de meio de campo. Só que a hora que ele perde a bola, um desses homens de meio de campo volante tem que fazer a recomposição, porque não dá para você tirar o cara de lado à frente, que você vai jogar com dois atacantes, normalmente um de velocidade, um um pouco mais centralizado, o de velocidade flutuando, um dos volantes tem que fazer aqui a recomposição, e o da velocidade faz a recomposição pelo outro lado. É posicionamento, é treinamento, é muito discutível, mas eu ainda acredito que o João Brigatti, se ele tiver alguma mudança, ele vai tirar um dos zagueiros e preencher um pouco mais o meio de campo. Só. E também não é muito ai meu Deus do céu, saiu dos três zagueiros e está num 4-3-3, ou num 4-4-2. É muito discutível. E para mim, a única mudança que se ele fizer, será essa. O assunto aqui está quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. 1748, continue mandando para cá suas mensagens. 971021493 971021493 Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band. Aqui é o Renato César, bugrino do DIC 5. Sobre o tema relacionado ao Guarani, 100% certa a diretoria em vender o Regis. Não somou nada para a gente. Rasgamos dinheiro, tanto ano passado quanto esse. E, aliás, os últimos dois ídolos, Lucão do Break e Regis, a torcida do Guarani só pode estar de brincadeira, né? Porque se eu citar aqui 10 nomes de jogadores que fizeram muito mais do que esses aí, vocês com certeza irão concordar comigo. Clóvis, Volney, Barata, Ailton Queixada, Tiba, Edu Lima. Poxa, é lamentável, né? A gente tem Lucão do Break e Regis como ídolo. Um abraço a todos vocês. Abraço, muito obrigado pela sua participação. 17h49, ouvinte participando conosco. Mensagem de texto. Batista o Regis teve seus problemas particulares, mas a falta de qualidade dos treinadores prejudicou muito o atleta. Não adianta nada você comprar material de primeiríssima qualidade se você contrata um profissional sem qualificação para executar um bom serviço. Edson Lencioni, Chácara Primavera. Muito obrigado pela participação. Bill, do Nova Iguaçu, parece que está chegando pro Guarani. Abraços a todos. Victor Viana. Victor Viana. Abraço pra você. E aí, CH Bill, do Nova Iguaçu, ouvinte, não sei se tem uma informação privilegiada, porque ele não pergunta, né? Estou até lendo aqui novamente. É uma afirmação. Bill, do Nova Iguaçu, parece que está chegando pro... Ah, tá. Parece que está chegando pro Guarani. Guarani está atrás de um atacante, mas Guarani está atrás de um centroavante. O Bill não é centroavante, né? O CH, ele é um atacante, mas não é um centroavante, né? É, o Bill fez um bom campeonato carioca, né, Batista? Agora, ficar comentando sobre uma especulação com todo respeito à colocação do ouvinte, a gente precisa primeiro checar a informação, né? Esse Bill jogou na ponte, você lembra dele ou não? Sim. Em 2019. Então, Batista, ele fez um bom campeonato carioca, não é nenhum garoto, né? É um jogador que já tem 24 anos, é uma idade boa, é um atacante de beirada, uma espécie de ponta direita, o pessoal que lembra dele. Eu acho um jogador interessante, Batista. Agora, não sabemos se isso é verdade, se o Guarani tem interesse, se não tem, né? Ele fez um bom campeonato carioca. Agora, é o Guarani que vai... O jogador que está sendo especulado, que a gente está falando desde a semana passada, que eu entendo que é um jogador que vai acrescentar, é o Getúlio. Getúlio que subiu com o Claudinei Oliveira em 2021 no Havaí. E esse é um jogador diferente. Agora, o Bill está numa prateleira abaixo, Batista, na minha opinião. O Bill, o Gleger, foi formado nas categorias de base do Flamengo e estava no Dinipro. Ele ficou lá um bom tempo, até depois voltou, jogou pelo Esporte, jogou pela Inter de Limeira, um campeonato paulista, e voltou lá para o Dinipro. No Nova Iguaçu, aliás, ele pertence ao Dinipro. É uma transação internacional. Não sei aqui, nesse caso, dessa janela extra. É que ele disputou o campeonato estadual, né? É Rio de Janeiro. Que a janela extra é para jogadores que disputaram os estaduais. Mas ele pertence ao Dinipro. No Nova Iguaçu, 16 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. Fez um bom campeonato. É um bom nome para o Guarani ou não, hein, Gleger? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Para mim, é um ótimo nome. Está aí os números. E ele é um jogador, né? Que está ainda buscando espaço. Ele teve algumas oportunidades. No esporte, se não me engano, ele fez um bom campeonato também. Mas, assim, na ponte não foi bem. E agora mostrou todo o seu talento. Ele é um jogador, né? Era uma promessa no Flamengo. Uma multa altíssima, né? E agora está aí, ó. Está no mercado. Eu contrataria de olho. Sabe por quê, Batista? Porque aí eu posso falar, ah, mas um campeonato, o jogador teve algumas oportunidades, não deu certo. Mas, cara, futebol é momento. Traz o cara para uma série. O cara está disputando o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Aí você faz uma proposta, traz um jogador para vir jogar uma série B vestindo a camisa do Guarani Futebol Clube. Olha o tamanho, olha a diferença, né? Do Nova Iguaçu, com todo o respeito, para o Guarani Futebol Clube. E o campeonato que vai disputar. Então, o jogador, o atleta, ele já está aí com... Quantos anos? 24, né? 24. O jogador que sabe que é a hora, é o momento. E ele foi muito bem no Campeonato Carioca. Os números mostram isso, né? Então, eu traria de olho fechado e analisando, inclusive, os nomes que já estão aí no Guarani, peças que jogam na mesma posição, que para mim, por exemplo, não renderam e eu não ficaria com praticamente ninguém. Traz um jogador, né? Que está atuando, está jogando, acabou de disputar uma final do campeonato e tem bons números. Então, eu traria de olho fechado. Esse Bill, quando surgiu no Flamengo, a multa recisória dele era de 200 milhões. E aí, enfim, não vingou, né? Tanto é que em 2021, ele rescindiu o contrato com o Flamengo e foi para a Ucrânia e foi repatriado aí pelo Novo Iguaçu. E eu tenho um recado importante para você da loja do mecânico. Lá você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores, com preços que cabem no seu bolso. Kit estante gaveteiro presto, R$ 499,90. Carrinho de ferramentas Orque, R$ 389,90. Essas ofertas valem até 13 de abril. Se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, então aproveite esta grande oportunidade para economizar de verdade. A loja do mecânico é o seu destino. A loja do mecânico tem ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado. Confira na loja do mecânico loja em Campinas, loja também em Jundiaí, também em Limeira, Piracicaba e Sorocaba. Para saber mais, acesse o site lojadomecanico.com.br Loja do mecânico lugar de quem faz. Badeira, Batista. Batista. Vá, Demir. Oi, pois não, Tigrão. Pois não, CH. Só para informar que os dois jogos das quartas de final da Champions terminaram. O Arsenal em casa empatou com o Bayern de Munique 2x2 e o Real Madrid empatou em casa com o City 3x3. Estava 2x1 para o Real Madrid, o City virou 3x2 e agora no final do segundo tempo o Real Madrid empatou. Amanhã duas partidas, Paris Saint-Germain e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Batista. Vá, Demir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Spot em Debate. Rapidamente aqui para o Fala Galera, o Guarani acerta em liberar o Regis para o Goiás? Sim, sim, acerta. O Regis teve no seu retorno ao Guarani dois campeonatos para mostrar a sua utilidade. O Campeonato Brasileiro do ano passado e o Campeonato Paulista desse ano. Não jogou, o Regis não jogou mais. Fez aí dois gols, deu duas assistências, um monte de jogos, sempre as voltas com falta de mobilidade. É bom jogador, mas ele ao longo da carreira inteira, ele é tão bom jogador que ele só não foi mais longe, e ele já não é mais nenhuma criança, ele só não foi mais longe por causa dessa instabilidade. ao longo da carreira, foi assim. Quando você menos espera do Regis, ele arrebenta. É o Regis do Bahia, o Regis do Fluminense, o Regis que foi para o Corinthians, o Regis que foi para o Cruzeiro, é um andarilho, um cigano da bola. E aí, quando você menos espera, ele explode e joga um futebol de altíssimo nível, como na sua primeira passagem pelo Guarani. Agora, de repente, emperra. Não joga, não rende, foi para o Curitiba. O Curitiba fez um esforço sobre-humano para levar o Regis e não aconteceu nada, absolutamente nada, e o Curitiba liberou o jogador de volta para o Guarani. Então, pela instabilidade, apesar da indiscutível qualidade técnica dele, acho que o Guarani acerta, até porque dá uma bela aliviada nos valores da folha de pagamento. E no Fala Galera da Ponte, como é que é o negócio? Você acha que a Ponte para o início da Série B alteraria a formação para dois zagueiros ou manteria com três? Altera para dois ou mantém com três? Se você fosse o treinador. Cara, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Agora eu vou dar aquela piada aí do negro que foi multado um monte de vezes porque dava comida errada para os porcos e na terceira vez que o fiscal sanitário foi lá para multá-lo de novo. E agora, o que o senhor está dando para os bichos? Ah, não dou mais nada, não. Agora, eu dou vintão para cada um, eles vão no bar, aí cada um come o que quiser. Quem quer pão com mortadela, quer tomar canja, eles comem o que eles querem, eu não dou mais nada, não, porque tudo que eu dou aqui o senhor me multa. Eu faria a mesma coisa, eu não altero nem para dois e nem mantenho com três. Ah, então vai jogar sem? Não. Eu treino as duas fórmulas e escalo dois ou três de acordo com as características do jogo e do adversário. Simples assim. Continue mandando as suas mensagens 971021493. Já, já, mais mensagens. E atenção, aroma das ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E aroma das ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Veja antes a marca. Se for aroma das ervas, pode levar, tá? Porque essa é a boa. Aroma das ervas da família Sato. E para saber mais, acesse aromadaservas.com.br BR, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso Timi Churri. Timi Churri. Timi Churri. Timi Churri. Timi Churri. Timi Churri. Aê! É da família Sato que comanda aroma das ervas. Bandeirantes Intervalo Voltamos já já 18 e 2 Você está na Bandeirantes na hora do Esporte em Debate Junto com a gente Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor pra você Novos frangos crocantes da Seara 100% frango suculento irresistível e muito crocante Encontre Seara no Iga Atacado Aroma das Ervas Especiarias e temperos requintados Acesse aromadaservas.com.br Sudeletro A sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você WhatsApp 9 9545 0320 Paraflu A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil Grupo Germânica O maior estoque de 0km e seminovo do interior de São Paulo grupogermanica.com.br Secred Do seguro ao consórcio Do cartão à carteira digital Não é só dinheiro É poder contar com um gerente que só tem uma meta Te ver bem Abra sua conta no Secred Telha Norte Construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte Acesse telhanorte.com.br Loja do mecânico Lugar de quem faz Telefone e WhatsApp 19 3370 2550 Organize sua oficina com a loja do mecânico Máquinas e ferramentas com preços especiais Kit estante gaveteiro presto R$ 499,90 Carrinho de ferramentas Orc R$ 389,90 Ofertas válidas até 13 de abril Visite a loja do mecânico em Campinas Rua Carolina Florenci 1364 Jardim Guanabara Fone Watts 19 3370 2550 Loja do mecânico Lugar de quem faz Procurando um carro com design conectividade desempenho e muita liberdade Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um mas em diversos carros Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volkswagen Vox dos sonhos Temos uma grande variedade de veículos ofertas de novos e seminovos condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais Paz no Trânsito começa por você Volkswagen No trânsito a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio Por isso você pode contar com o fluido de freio para flu Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco Para flu A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial industrial e automação industrial diversas marcas e modelos com preços competitivos Toda a linha de motores elétricos Visite em Campinas Avenida Mirassol 214 atrás do Cemitério da Saudade WhatsApp 1937762400 Acesse sudeletro.com.br Frangos crocantes Seara 100% frango suculentos irresistível coxa, peito filé milanesa coxinha da asa isca levemente apimentada ou tradicional muito crocantes E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet condimentada com especiarias pimenta branca processo artesanal de cozimento no vapor garante textura maciez e uma experiência única Encontre produto Seara no IGA Atacado Lojas em Campinas nos Amarais em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes Carlos Batista 18 e 6 aqui Esporte em Debate hoje até a 7 hoje até a 7 porque a 7 a bola rola Sul-Americana Corinthians em campo sabia que no Cicred você tem tudo que precisa conta corrente cartão de crédito e débito investimentos consórcios seguros e muito mais e um atendimento próximo para contar além da conta seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil é que o Cicred trata todo mundo igual você participa e cresce junto e sabe o que é ainda melhor o dinheiro não sai da sua região fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento ou seja sempre que você investe no Cicred contribui com o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor vamos cooperar e crescer juntos então abra uma conta no Cicred porque no Cicred não é só dinheiro é ter com quem contar Rádio Bandeirantes 18 e 8 vamos falar do Guarani Vladimir Catarino está chegando no ar da Bandeirantes diz aí Vladimir Oi Batista ouvintes desse esporte em debate chegando com as informações do Guarani Bugri está se preparando o Campeonato Brasileiro da Série B está às portas de mestreia fora de casa contra o Vila Nova e hoje foi um dia importante no Guarani dia de apresentação dois jogadores contratados para a sequência da temporada foram apresentados o atacante Caio Dantas e também o zagueiro o Douglas Bacelar ambos foram apresentados na sala de imprensa concederam entrevista coletiva falaram pela primeira vez oficialmente como jogadores do Guarani mas se os dois chegaram o Guarani teve uma perda muito importante o Meia Regis grande ídolo da torcida jogador que nesta segunda passagem não teve muito destaque mas que sempre foi importante vestindo a camisa do Guarani ele não faz mais parte do elenco bugrino ele foi negociado com o Goiás vai defender o Esmeraldino também na Série B do Campeonato Brasileiro o Guarani está no processo de enxugar a folha salarial e claro o Regis tinha um dos altos salários do elenco então vai economizar esse dinheiro e também vai ter uma compensação financeira com a saída do Regis esta segunda passagem foi marcada por 35 jogos dois gols duas assistências ele não se firmou como titular nem no ano passado Série B do Campeonato Brasileiro também nem no Campeonato Paulista teve aquela rusga com o Humberto Louser e acabou ofuscando também esta segunda passagem do Regis com a camisa do Guarani boa sorte para ele na sequência da carreira agora em definitivo ele vai defender o Goiás mas eu falei sobre a apresentação de dois jogadores vamos ouvir o que eles disseram começando com o Caio Dantas Caio Dantas atacante disputado aliás tinha muita gente querendo a contratação do Caio Dantas ele fechou com o Guarani deverá ser o camisa nove nesse começo de campeonato ele fala sobre a sua experiência disputando a Série B do Campeonato Brasileiro cara era sempre equipes muito aguerridas não eram grupos muito uma folha tão alta não era enfim mas eram grupos muito aguerridos a gente realmente formou cada ano ali formou uma família conseguiu se dar bem um com o outro e aqui eu vejo que é um grupo também muito experiente muito unido também me recebeu muito bem enfim e temos tudo aí para fazer um bom campeonato Caio Dantas esteve no Vitória no elenco do Vitória que foi o campeão baiano desta temporada ele fala sobre as suas características apresenta aí o seu currículo como torcedor do Guarani haverá dentro de campo não eu gosto de ajudar bastante sair um pouquinho da área também movimentar bastante se for na hora de marcar também gosto de ajudar muito mas enfim vou procurar fazer o que o treinador pedir para mim fazer acho que ele vai ver a melhor estratégia para que eu possa fazer dentro do jogo às vezes vou de eu precisar sair um pouquinho mais ou às vezes ficar um pouquinho mais dentro da área enfim vou tentar fazer de tudo aí para poder ajudar o Guarani outro jogador apresentado o zagueiro Douglas Bacelar bastante experiente tem rodagem não somente no Brasil mas também no exterior ele ressalta Batista o porquê escolheu jogar no Guarani sem dúvida o fato de eu já ter trabalhado com o Claudinei já conhecê-lo fez toda a diferença de eu aceitar e ter vindo aqui para o Guarani claro que também a camisa a tradição do clube pesa muito também é um clube tradicional acho que a maioria dos jogadores também tem esse desejo de vir trabalhar aqui no Guarani de fazer um bom trabalho de colocar o clube novamente numa Série A então acho que esses fatores aí que fizeram a diferença aliás o setor defensivo a zaga é uma das posições que tem mais opções é onde tem mais jogadores e o Douglas Bacelar fala exatamente sobre como está sendo esta adaptação ao grupo e também aos trabalhos do técnico Claudinei Oliveira então tem tem poucos dias que que eu cheguei aqui é o clube então aos poucos nós vamos conhecendo característica perfil o modo de cada um gosta de jogar as qualidades mas é é claro que com o tempo no dia a dia eu gosto de principalmente os jogadores ali do do meu setor a gente está sempre conversando que eu acho que isso também faz a diferença né eu eu acredito muito na no poder da comunicação não só dentro de campo mas fora também acho que isso agrega então quanto mais a gente estamos próximos isso facilita o nosso trabalho dentro de campo também então vou buscar sempre estar conversando com eles poder entender melhor a forma que cada um joga eu acredito que assim isso facilita o nosso jogo também palavras aí do Caio Dantas e também do Douglas Bacelar falávamos sobre a saída do Regis o principal argumento apresentado pela direção do Guarani é a questão de enxugar a folha salarial e isso pode também causar a saída do Chai Chai Meia bastante experiente chegou badalado mas não rendeu aquilo que era o esperado ele está aí na lista pode ser negociado a qualquer momento claro depende de propostas depende de negociações feitas pela diretoria do Guarani mas o Chai pode ser o próximo a sair exatamente dentro desse programa de redução da folha salarial do Guarani é o Bugri está nessa preparação com entradas com saídas com chegadas com despedidas pensando na Série B do Campeonato Brasileiro Batista Ah, você que está procurando um açougue de verdade com qualidade e preço justo já encontrou Nietzsche's Beef bem pertinho de você já pensou em ter todas as carnes de qualidade com embalagens do seu jeito com a qualidade e quantidade de seu consumo diário já achou Nietzsche's Beef pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os seus amigos a Nietzsche's Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira na Nietzsche's Beef fale diretamente com o Denilson Alves ele é o proprietário da casa peça dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco e ao seguir a Nietzsche's Beef no Instagram você ganha um desconto especial em sua próxima visita entra lá agora arroba Nietzsche's Beef casa de carnes aproveite esta grande oportunidade para mais informações ligue 19 que é o código diária e o número 32 94 7003 visite a Nietzsche's Beef que fica na avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado 1484 no bairro Nova Campinas em Campinas vamos lá Gleger falando no Guarani de 18 e 16 o Chay está de saída para o Pai Sandu já foi embora o Regis e aí restaram dois meias então como é que o Claudinei Oliveira analisando que o Guarani talvez não traga mais nenhum jogador ou traga mais um pelo menos mais um centroavante ou atacante Getúlio é o nome da vez né aquele do Goiás que pertence ao Tom Benci mas como é que fica essa formação você acha que ele joga com dois meias e dois volantes ou vai jogar com três volantes e um meia ou vai jogar com dois volantes um meia e três atacantes olha Batista é claro que ainda até muito cedo para a gente estar especulando esse tipo de situação é que ontem nós tínhamos a notícia aliás a semana passada também que o Chai estava indo muito bem ontem tivemos a informação de que o Regis ao lado do Luan arrebentaram no treino e aí vem a informação hoje que o Regis está indo para o Goiás o Chai está indo lá para o Paysandu e o mais importante de tudo eu acho que é essa oxigenada aí na na folha salarial do Guarani o Chai era 150 picanha e o Regis no mesmo no mesmo patamar ali né então é uma economia legal e acho que o Guarani tem sim que é um mercado precisa se reforçar precisa trazer jogadores de qualidade mas jogadores prontos para jogar o que eu quero dizer com isso dois exemplos que eu estava falando agora Regis e o Chai o Regis ele foi contratado em abril do ano passado e ele sequer ficava no banco do time do Curitiba foi contratado como o cara ó chegou agora a solução dos problemas do Guarani e aí Humberto Lousa teve que improvisar o Bruninho que era um atacante para jogar como um meia ali como um né em alguns momentos uma espécie de atacante para para suprir essa necessidade que não tinha agora não tinha esse jogador tinha o Regis mas não conseguia evoluir aí o Guarani vai ao mercado traz o Chai pô baita contratação né eu fui um dos que defendi aqui a contratação do Chai pô tá aí a oportunidade é um baita de um jogador já mostrou isso não teve uma passagem positiva nas últimas passagens aí mas é um baita de um cara tecnicamente falando mas o que que aconteceu não conseguiu jogar então o Guarani precisa ir ao mercado agora sem dúvida nenhuma mais contratações pontuais esse Getúlio por exemplo aí pra mim é um bom nome né vem avalizado pelo treinador que já trabalhou inclusive tem um acesso lá no Havaí com o Claudinei Oliveira né e é um jogador que na minha opinião vai ajudar muito jogador de velocidade jogador de boa estatura então eu gosto desse nome acho que se o Guarani tem essa possibilidade tem que ir atrás e até até pra contratar porque o Guarani vai precisar de jogadores no setor não tenha dúvida Bruno Mendes tá aí afastado aí deve voltar lá depois depois do meio do ano né ainda tá tá contundido perdeu o Dereck né tem jogadores de saída aí então assim realmente precisa sistema defensivo eu acho que precisa de mais contratações no miolo de zaga principalmente e ter algumas dispensas de outros jogadores que até então permaneceram aí no campeonato paulista então o Guarani precisa disso tá fazendo né tá se ajeitando tá se ajustando já saíram dois jogadores importantes importantes que eu digo em questão de folha salarial e agora tá aí ó deu uma oxigenada agora é a hora de ir ao mercado pra contratações pontuais mas mesmo assim esse zagueirão que tava falando é agora eu gosto dele acho que vem pra ser titular é o Guarani precisa de contratações assim o próprio Getúlio Luan Dias ele jogou contratações pra vir pra pelo menos né ser escalado pra tentar resolver o problema não contratações que ah é uma promessa lá vamos ver o que que vai acontecer não Guarani se for pra ser contratações assim pega na base lá que eu não tenho dúvida que tem muita coisa boa ali Guarani sempre revelou muitos bons jogadores tem uma base muito forte aliás o Sub-20 acabou de ser campeão agora há pouco acho que foi esse final de semana de uma copa que disputou aí e o Jairo que é o treinador me passou essa notícia o Guarani foi campeão da taça que disputou e o Sub-20 inclusive jogando contra grandes equipes então parabéns ao Sub-20 do Guarani e que nessa a partir de agora nessa nova jornada aí do técnico Claudinei Oliveira ele tem um olhar diferente pra base do Guarani que tem muita qualidade o Rafael por exemplo é um jogador que pra mim merece uma oportunidade já mostrou que tem condição já mostrou que tem qualidade tá aí e ninguém utiliza tá na hora de botar na arena tá na hora de investir no menino né ficar indo ao mercado gastando uma grana olha tá aí o que aconteceu com o Regis olha o prejo olha o tamanho do prejuízo do Guarani com o Regis e com o Chai digo nessa última passagem então precisa ter um olhar diferente aí a diretoria comissão técnica pros meninos da base porque o Guarani tem qualidade lá viu Batista frangos crocantes seara a linha mais completa de frangos crocantes feitos 100% frango e muito suculento irresistível 100% coxa de frango 100% peito de frango filé de frango a milanesa coxinha da asa isca de frango levemente apimentada humm que delícia e tradicional diferentes casquinhas é muito crocante e você já conhece a mortadela defumada seara gourmet se ainda não conhece vá conhecê-la noiga atacado ela é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal seu cozimento no vapor garante textura maciez sabor é uma experiência única encontre produtos seara noiga atacado iga atacado lojas em campinas dos amarais em santa barbara do oeste na divisa com americana e também mega loja em sorocaba o tigrão também qual a sua impressão sobre o esquema tático os dois meias que vão ficar Luan Dias e o Bruno Oliveira que foi repatriado aí pela equipe do Guarani e claro evidentemente né que se o Chai não sair o Regis já é carta fora do baralho até o próprio Guarani já anunciou oficialmente nas suas redes a saída do Regis o Chai ainda não se ele permanecer vai disputar posição aí com esses dois né então o que que você acha que o Claudinei Oliveira vai fazer e a respeito do Getúlio o salário dele pelo menos o que foi pedido para vir para o Guarani é de cento e oitenta mil reais aí o Guarani está tirando um de cento e cinquenta e vai trazer um de cento e oitenta aí não significa economia nenhuma em Tigrão é verdade é verdade não significa economia nenhuma e o Getúlio é é um jogador interessante o melhor momento dele foi no Havaí né aquele time que subiu quando você teve lá né acho que foi dezenove que a Ponte precisava marcar um gol aí perdeu um gol lá no finalzinho aquele negócio todo o Vitinho né acabou perdendo o gol a Ponte chutou muito pouco o Rubinho era o goleiro do Havaí você lembra disso daí e o Havaí subiu dirigido pelo Geninho num zero a zero esse Getúlio estava no time foi o melhor momento dele ele subiu com o Havaí eu acho que precisaria ser melhor avaliado nesse momento você vê estou falando aí já de cinco anos atrás né dezenove hein vinte precisaremos ver como é que está o Getúlio mas a princípio é boa contratação e outro dia numa numa coletiva aí o Claudinei Oliveira disse o seguinte que nesse time do Havaí e também quando ele esteve no Goiás que ele gosta de jogar com três às vezes até com quatro meias olha só e não sou eu que estou dizendo foi ele que disse às vezes ele joga com um atacante um volante e quatro meias quatro meias às vezes dois volantes três meias e dois atacantes então é é um treinador que gosta de times que mantém a posse de bola e de jogar com meio campistas mais meio campistas de construção do que jogadores de meio campo de contenção resumindo ele gosta mais de cara que chega à frente que dá boas assistências do que propriamente de jogadores que apenas destroem e quando retomam a posse de bola entregam a domicílio né agora nesse momento saiu o Regis a gente estava imaginando Luan Dias Regis de repente o Xai olha aí os três meias para fazer um quadrado de meio campo um volante apenas e com três meias mas você tem que ter meia que saiba marcar o Xai marca alguém não o Regis marca alguém não e aí o Luan Dias esse marca um pouquinho mas também não tem essa característica então é difícil nesse momento imaginar antes de que o elenco esteja completamente fechado qual o esquema tático que ele vai utilizar certamente o Luan Dias veio para ser titular e vai formar nesse meio campo eu acho que ele faz uma linha de quatro faz uma linha de três no meio uma linha de três na frente mas ainda é prematuro por quê porque primeiro a gente não sabe se o Xai fica ou vai o Regis já foi e vem mais alguém como é que é vem mais um zagueiro vem mais atacante por aí ou está fechado o elenco agora para trazer o Getúlio por 180 é muita coisa né eu acho que está primeiro que está acima do teto do Guarani e segundo que eu não sei se é um jogador hoje que justifique para uma série B um salário tão alto então ainda é prematuro o Batista mas eu acho que o Claudinei por aquilo que a gente conhece dele que ele deve fazer aí no máximo dois atacantes com quatro no meio de campo e quatro na primeira linha é o que eu imagino mas acho que nem ele sabe ainda porque ele está ensaiando porque ele está ajustando porque ele está observando nos treinamentos e para você CH 18 horas e 27 minutos os temas também do Guarani para você analisar hein CH bom é trazer o Getúlio por 180 acho que é muito hein é bom jogador mas para ganhar 180 bom eu não tenho nada com isso só acho caro só estou dando minha opinião aqui mas ele é bom jogador eu traria mas com esse valor eu não traria não muito caro agora a maneira que o Guarani vai efetivamente jogar a gente só vai descobrir daqui a um pouquinho não é o Claudinei normalmente gosta de um meio campo bem povoado mas sem abrir mão de três atacantes ou pelo menos contar a posse de bola já jogou com três zagueiros também ele demonstrou no Campeonato Paulista que o time dele consegue jogar de pelo menos duas formas diferentes não teve tempo no Campeonato Paulista mas a gente sabe como é que foi o trabalho dele do ano passado e esse ele é um cara que se adapta a condição efetiva do elenco e tem que ser assim mesmo que ele tem à disposição tem muito jogador novo né que está chegando o Guarani ainda está contratando eu acho que tudo isso depende do que vai chegar ainda aparentemente aparentemente me parece que o Guarani vai numa espécie de 4-3-3 para uma variação no 4-4-2 ou 4-4-2 com variação para o 4-3-3 tem algumas peças que a gente sabe que serão titulares o Luan o Dias na frente agora resta saber como é que vai ser a composição desse meu campo é isso que eu estou muito curioso muito curioso mesmo se ele vai continuar insistindo com alguns jogadores que não acrescentaram muita coisa no campeonato paulista ou ele vem com coisa nova aí a gente sabe que o Luan Dias é uma coisa nova mas precisa de mais novidades no meu campo vamos acompanhar vamos aguardar mas ainda não dá para saber infelizmente o que o Claudinei Oliveira vai projetar para o campeonato brasileiro Batista é o Getúlio tem salário alto aí o Goiás estava disputando a primeira divisão ele estava no Goiás Goiás foi rebaixado aí ou ele arruma um time o empresário dele arruma um time da primeira divisão porque na segunda divisão na série B do brasileiro vai ser difícil algum clube com potencial para pagar 180 mil reais tanto é que ele está no Goiás estava no Goiás pertence ao Tombense e o Goiás não vai permanecer com ele né então é uma situação difícil Claudinei parece que tem confiança nesse time aí que o Tigrão falou de 2021 do Havaí que subiu o técnico era o Claudinei Oliveira e o Getúlio foi o principal jogador do Havaí não mas eu falei um anterior que subiu com o Geninho que subiu em cima da ponte no 0 a 0 é anterior a 21 é mas o você inclusive esteve lá transmitindo o jogo o dia que você tomou aquele choque sim quase que enrolou sua língua mas aí foi 18 né aí foi 18 então mas o o Getúlio estava nesse time aí o Getúlio já estava no Havaí nesse time em 2018 pode puxar a ficha técnica aí que você já vai encontrar o Getúlio ele estava nesse time aí eu estou falando isso com absoluta convicção perfeito então é o seguinte é vai ter que para dar negócio no caso do Getúlio vai ter que ter uma redução no salário não tem condições né de Guarani pagar esse valor está abrindo mão de 150 vai contratar um por 180 acho muito difícil que o Guarani faça esse investimento de todo modo se o Guarani tiver condições de pagar ele é um bom jogador tem qualidade é goleador e o Guarani está precisando vai poder contar aí com o Bruno Mendes só lá para segundo semestre setembro e olha uma cirurgia muito delicada muito tempo parado até voltar a treinar até ganhar ritmo de jogo campeonato já andou lá para metade do segundo turno então efetivamente precisa de mais um atacante você sabe você sabe quem que estava com nesse nesse time aí e fazia dupla de frente com o Getúlio o Renato esse Renato que está na ponte eles formaram uma dupla ofensiva muito eficiente naquele ano de 18 que a ponte foi até a última rodada ganhou aqueles sete jogos em nove empatou um e faltou um golzinho lá em Florianópolis era Renato e o Getúlio a linha ofensiva do Geninho do Havaí ambos recompunham bem ora um na beirada um centralizado eu estudei bem esse time aí na época às vezes quando o Getúlio fechava o Renato fazia a beirada às vezes eles invertiam mas sem a bola ambos voltavam muito recompondo pelas laterais perfeito portanto está aí o Getúlio que estava no Japão ele foi repatriado pela equipe do Goiás jogou no Vasco também Havaí em 2019 2020 aliás 2000 ele estava no Havaí desde 2016 né Tigrão falou que ele já estava em 18 no Havaí é verdade ele chegou no Havaí em 2016 aí fez 16 17 18 19 saiu para o Passos de Ferreira Portugal voltou em 2020 e permaneceu no Havaí em 2021 em 2021 em 47 jogos ele marcou 9 gols e deu 5 assistências portanto sem dúvida né é uma ótima contratação mas o que pega é indiscutivelmente a questão salarial no ponto 10 pizzaria e restaurante a promoção continua aproveite toda terça quarta e quinta-feira o chope tulipa de 300 ml sai por 7,90 cada sim sim apenas 7,90 o chope tulipa de 300 ml e no pedido de porções inteiras a cerveja de 600 ml petra sai por 9,90 aproveite uma petra geladíssima de 600 ml só 9,90 no pedido de porções inteiras e atenção promoções válidas somente nas noites de terça quarta e quinta-feira e tem promoção de pizza para viagem só por 58,90 nos sabores frango lombo calabresa milho presunto marguerita e napolitana só 58,90 cada para viagem confira pelo whatsapp mais informações nove sete quatro dez sessenta sessenta e oito nove sete quatro dez sessenta sessenta e oito rua boa aventura do amaral sete oito oito na região central de campinas ponto dez pizzaria e restaurante pois não se agacha chamou falou hoje na hora do almoço nós falamos sobre o Getúlio foi uma informação que você levantou e eu estava com o Glega no programa e a gente ficou ali debatendo sobre a qualidade do atleta e nós não temos essa informação mas fica a sugestão aqui barra especulação barra sensibilidade em dois mil e vinte e um o Claudinei Oliveira era o técnico do Havaí e o Getúlio jogava nesse time e nós debatimos isso hoje na hora do almoço que possivelmente o Claudinei pediu a contratação do atleta só para deixar o registro que nós fizemos isso na hora do almoço Batista dezoito e trinta e sete intervalo voltamos já já você está na Bandeirantes na hora do esporte em debate junto com a gente Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor pra você novos frangos crocantes da Seara 100% frango suculento irresistível e muito crocante encontre Seara no Iga Atacado Aroma das Ervas especiarias e temperos requintados acesse aromadaservas.com.br Sudeletro a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você Whatsapp 99545 0320 Paraflu a marca número um entre os mecânicos do Brasil Grupo Germânica o maior estoque de zero quilômetro e seminovo do interior de São Paulo grupogermanica.com.br Sicred do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital não é só dinheiro é poder contar com um gerente que só tem uma meta te ver bem abra sua conta no Sicred Telha Norte construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte acesse telhanorte.com.br loja do mecânico lugar de quem faz telefone e whatsapp 19 3370 2550 Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte confira as ofertas Fedaprem parede branco 20 quilos Fedacite 309,90 na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos ganhe mais uma unidade argamassa AC1 uso interno 20 quilos 11,90 ofertas válidas até 24 de abril e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte Festival da Construção é na Telha Norte vem rocha autopeças é confiança em primeiro lugar rocha autopeças preço baixo de verdade pode comparar rocha autopeças tem de tudo pra sua revisão pra facilitar na sua vida são várias lojas à disposição peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece visite www.rochaautopeças.com.br aqui quem fala é Léo Santara hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos olha você precisa de um parceiro de verdade por isso eu recomendo fazer um consórcio no Cicred seja pra casa carro, moto ou até viagem ou festa de casamento o consórcio do Cicred é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas fale com o gerente do Cicred não é só o consórcio é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos não é só dinheiro é ver com quem conta seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube vantagens e benefícios exclusivos sorteios, prêmios caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial o Censo do Bugri continua você que ainda não preencheu acesse agora censo.bugri.com.br juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior acesse sociocampeão.com.br em dia com a bola na Rádio Bandeirantes oferecimento família Diane Restaurante da nossa família pra sua família Lele Leandro Boles vamos lá então com o em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa porque agora há pouco na Inglaterra Arsenal e Bayern de Munique empataram por 2 a 2 e na Espanha Real Madrid Manchester City empataram por 3 a 3 jogos de ida da fase quartas de final da Champions League lembrando ainda que os outros jogos serão realizados amanhã às 4 da tarde também jogos de ida tem PSG Barcelona na França e em Madrid tem Atlético e Borussia Dortmund destacando agora a Copa Libertadores da América hoje teremos jogos pela segunda rodada fase de grupos logo mais 7 da noite tem estudiantes e destrongas no mesmo horário Grêmio e Uaxipato hoje também que entra em campo é o Fluminense 9 da noite diante do Colo Colo já pela Copa Sul-Americana daqui a pouquinho a Rádio Bandeirantes transmite Corinthians e Nacional do Paraguai ainda pelo grupo do Corinthians o grupo F tem Argentinos Júniors e Racing do Uruguai destaque também para o Atlético Paranense que entra em campo logo mais 9 e meia da noite diante do Raio Zuliano jogando em Curitiba como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa conheça a rotisseria do Famiglia Diani deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos a pronta entrega para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial conheça nosso cardápio completo ligue 19 3294 2087 3294 2087 arroba Famiglia Diani Famiglia Diani da nossa família para sua família inspirando bons momentos sempre esporte em debate na rádio Bandeirantes Carlos Batista alô Campinas e região chegou o festival da construção da telha norte para você economizar na sua obra ou reforma e tem ofertas sensacionais para você aproveitar olha aqui VedaPrem parede branco 20kg da VedaCity 399,90 atenção na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional de 50 quilos você ganha mais uma unidade isso mesmo compre 20 sacos de cimento CP2 CP2 32 da marca nacional 50 quilos e ganhe mais um argamassa AC1 uso interno 20 quilos 11,90 essas ofertas são válidas até 24 de abril válidas até 24 de abril então corre lá agora e tem mais toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da telha norte visite a telha norte de Campinas Avenida Guilherme Campos 500 bloco 2 Parque das Flores ou então para saber mais acesse aí telhanorte.com.br festival da construção é na telha norte Rádio Bandeira 18 horas e 44 minutos em Campinas ouvinte participando mensagem no ar eu queria deixar uma pergunta nessa noite meus amigos três roubos do VAR no mesmo jogo pode pedir música foram três roubos cotovelada do Gustavo Gomes no 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 Guilherme do Santos o tiro de meta do Everton cobrou a bola estava rolando em movimento e o salto olímpico do Hendrick o Neto mostrou hoje no programa dele a câmera por detrás do Hendrick ele coloca o pé depois do 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 goleiro não foi nada pode pedir música e o nome falou o nome é esse negócio de câmera lenta esse é outro problema do VAR né câmera lenta em câmera lenta até um beijo ardente parece agressão então tem que tomar tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí de câmera lenta em câmera lenta tudo parece que houve agressão aí está bravo aí né o ouvinte está bravo pra caramba e olha uma notícia triste o São Paulo anunciou a morte do Terto morreu nessa terça-feira aos setenta e sete anos e jogador do São Paulo Tertuliano Severiano do Santos chegou no Tricolor em mil novecentos e sessenta e oito veio do Santa Cruz do Recife e conquistou os campeonatos paulistas de setenta setenta e um e setenta e cinco quatrocentos e noventa e oito jogos com a camisa São Paulina duzentas e quarenta e duas vitórias e oitenta e seis gols marcados então os nossos sentimentos a toda a família do Terto que marcou época foi um ídolo né do São Paulo e hoje infelizmente veio a falecer dezoito e quarenta e seis mais um ouvinte no ar tarde Batista Batista o Regis na primeira passagem no Guarani quando ele quis ir embora queria jogar num time de série A foi pro Curitiba e ficou no banco aí não sei qual o inteligente aí do Bugri quis trazer ele de volta deu no que deu o cara não jogou nada e quando ele não jogou nada o ano passado era pra ter mandado embora não ter ficado pro Paulista entendeu então pra mim vai com Deus seja feliz em outro time lá e ganhando cento e cinquenta mil aí dá pra contratar outro melhor entendeu é a mesma coisa com o Chai somar os dois salários dele e do Chai dá pra trazer um bom meio hein Ayrton Bugrino Jardim Roseira Campinas E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial industrial e automação industrial tem diversas marcas e modelos com preços competitivos A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também e tem ventiladores de parede sessenta centímetros bivolt só duzentos e oitenta e oito reais promoção por tempo limitado ou enquanto durar o estoque e a Sudeletro tem um time dedicado pra tirar qualquer dúvida resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica visite a unidade de Campinas Avenida Mirassol duzentos e quatorze atrás do cemitério da saudade faça um orçamento pelo WhatsApp dezenove três sete sete meia vinte e quatro zero zero a Sudeletro entregue em todo o território nacional loja aberta de segunda a sexta das oito da manhã até às dezoito horas e aos sábados das oito da manhã até o meio-dia pra saber mais acesse sudeletro.com.br Intervalo voltamos já já você está na bandeirantes na hora do esporte em debate junto com a gente rocha autopeças sempre oferecendo o melhor pra você novos frangos crocantes da Seara cem por cento frango suculento irresistível e muito crocante encontre Seara no Iga atacado aroma das ervas especiarias e temperos requintados acesse aromadaservas.com.br Sudeletro a sua loja de materiais elétricos hidráulicos pertinho de você whatsapp nove nove cinco quatro cinco zero três vinte paraflu a marca número um entre os mecânicos do Brasil Grupo Germânica o maior estoque de zero quilômetro e seminovo do interior de São Paulo Grupo Germânica ponto com ponto BR Cicred do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital não é só dinheiro é poder contar com um gerente que só tem uma meta te ver bem abra sua conta no Cicred Telenorte construir ou reformar com muita economia em até dez vezes sem juros no cartão Telenorte acesse telhanorte ponto com ponto BR loja do mecânico lugar de quem faz telefone e WhatsApp dezenove trinta e três setenta vinte e cinco cinquenta festival da construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telenorte confira as ofertas V da Pren parede branco vinte quilos V da Cite trezentos e nove e noventa na compra de vinte unidades do cimento CP dois trinta e dois nacional cinquenta quilos ganhe mais uma unidade argamassa AC um uso interno vinte quilos onze e noventa ofertas válidas até vinte e quatro de abril e tudo em até dez vezes sem juros no cartão Telenorte festival da construção é na Telenorte vem seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube vantagens e benefícios exclusivos sorteios prêmios caravanas promoções e descontos exclusivos na loja oficial o censo do bugre continua você que ainda não preencheu acesse agora censo ponto bugre ponto com ponto BR juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior acesse sócio campeão ponto com ponto BR aqui Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse minha filha não esquece de guardar dinheiro abre poupança no se crede que é premiada poupança premiada se crede bora poupar pra concorrer a mais de dois milhões e meio de reais em prêmios e no final do ano sempre é uma bolada promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização processo SUSEP número quinze quatro um quatro ponto meia zero zero dois cinco três barra dois mil vinte e quatro traço sete nove consulte regulamento completo em WWW ponto poupança premiada se crede ponto com ponto BR ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes já já a bola rola na Nel química arena segunda rodada fase de grupos da Copa Sul-Americana tem Corinthians e Nacional do Paraguai o Corinthians definido e escalado com Cássio no gol Fagner Félix Torres Gustavo Henrique Hugo Ranieri Fausto Vera Rodrigo Garro Wesley Romero e Yuri Alberto lembrando que quem fica no banco de reservas é o auxiliar Bruno Lazzaroni o auxiliar do Antônio Oliveira já o time do Nacional também escalado com Antônio Silva no gol Blasi Cláudio Nunes Orreda e Rivas Juan Alfaro Cáceres e Santa Cruz Gaona Arevalo e Tiago Cabadero apita o jogo John Ospina da Colômbia o árbitro de vídeo será o Adir Acunha também da Colômbia Corinthians e Nacional do Paraguai já já às sete da noite a bola rola na Nel química arena esta ficha técnica do jogo o pós-jogo completo com tudo que você quer é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes a partir da analisada em detalhes as coletivas a opinião dos nossos comentaristas o que dizem os jogadores a nossa reportagem o jogo não termina até nosso apito final oferecimento rocha autopeças sempre oferecendo o melhor pra você novos frangos crocantes da Seara 100% frango suculento irresistível e muito crocante encontre Seara no Iga Tacado Aroma das Ervas especiarias e temperos requintados acesse aromadaservas ponto com ponto BR Paraflu a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil Grupo Germânica o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo grupo germanica ponto com ponto BR Sicred do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital não é só dinheiro é poder contar com um gerente que só tem uma meta te ver bem abra sua conta no Sicred Telha Norte construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte acesse telhanorte ponto com ponto BR loja do mecânico lugar de quem faz telefone e whatsapp dezenove trinta e três setenta vinte e cinco cinquenta esporte em debate na rádio bandeirantes carlos batista dezoito e cinquenta e quatro quando falamos de volkswagen é claro que precisamos mencionar a germânica volkswagen uma marca do grupo germânica gigante no interior de São Paulo com mais de cinquenta e dois anos de tradição e excelentes opções como sedãs retes SUVs e picapes a germânica volkswagen possui um portfólio enorme grande o suficiente para encontrar a opção que mais adequa a você e ao seu bolso e neste mês ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu tão sonhado volks zero quilômetro nivos highline com bônus de até doze mil taxa zero além de entrada e saldo em vinte e quatro vezes ticross com bônus de até vinte e dois mil taxa zero e saldo em trinta e seis vezes taus a partir de cento e setenta e dois mil e duzentos e oitenta reais aproveite porque os preços estão baixos e as ofertas são por tempo limitado você ouviu ofertas por tempo limitado vá até a loja germânica mais próxima e aí você pode também se quiser acessar para saber mais germanicaveículos ponto com ponto br teste comprove e compare e comprove porque um volks você vai saber vale mais na germânica volkswagen e agora na lata responde na lata atenção comentaristas respondendo na lata começo com você gläger atenção leila pereira não deve contratar um substituto pro hendrick no palmeiras e explica o motivo abre aspas não pensamos não pensamos em reposição o dudu está voltando o bruno rodrigues também meninos promissores da base estamos sempre atentos ao mercado mas não queremos criar expectativa do torcedor fecha aspas você concorda com a alta mandatária do verdão concordo 100% e você tigrão o que você acha do tema concordo tem que aguardar um pouquinho agora não adianta sair fazendo loucura e você CH qual é a sua opinião concordo CH continuo com você na sua opinião qual a melhor seleção do campeonato paulista ou do campeonato carioca do campeonato carioca e pra você tigrão campeonato paulista e pra você gläger zorzin campeonato paulista a partir da diminuição de acesso no paulistão de quatro times para dois em dois mil e dezesseis qual a equipe que mais chegou em semifinais e não conquistou o acesso começa com você tigrão não sei e você CH não tenho a mínima ideia e você gläger que chegou em finais e não conquistou o título sim Corinthians é não é série a dois no campeonato paulista é série a dois sim ah eu não entendi desculpa chegou e não conquistou o acesso quinze de piracicaba acertou gläger quatro vezes quinze de piracicaba chegou a semifinal e não subiu abraço para o gläger para o CH e também para o tigrão valeu final de programa na sequência vem aí Corinthians e nacional quem está na narração hoje Ulisses Costa ele vem aí rasgando a lata valeu gente abraço tchau termina aqui esporte em debate na rádio bandeirantes eu entro com meu time no gramado tô ligado a cada lance a cada instante toda bandeirante estou bem informado seja noite ou seja dia passa chuva ou passa sol toda minha bandeirante estou ligado Ulisses Costa se você quer emoção vem comigo torcedor brasileiro aqui na bandeirantes bandeirantes o microfone ele vai a tradição torrada esportiva no Brasil e do milho brasileiro jogando tento toque libera tíbia correntes essa aventura vem pro toque com o Félix Torres ele tenta levar o número e o Roberto tentou a casquinha não consegue a casquinha e a casquinha